Música Cain Velasquez por muito tempo foi considerado o melhor e maior peso pesado da história do UFC e muitos fãs chegavam a comparar ele com o lendário Fedor Emelianenko e na boa, o cara era sinistro mas nem sempre as coisas dão certo dentro do octógono e no vídeo de hoje vamos ver todas as derrotas do Cain Velasquez no UFC seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo um canal de MMA feito de fã para fã temos vídeos desse maravilhoso esporte aqui toda semana então, dito isso, vamos para o vídeo com todas as derrotas do Cain Velasquez no UFC Música 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 Muito obrigado pela sua audiência eu vejo vocês nos próximos vídeos valeu, falou, então vamos pro século Música 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 Música